Bom dia a todos e sejam muito bem vindos. Bom dia a todos e sejam muito bem vindos aqui aos cédulas de companhia. Então hoje estou aí apresentando aí uma cédula de 500 cruzeiros, né? Essa cédula aqui ela é de 1985. Vocês podem observar que é uma cédula interessante, né? Que ela pode ser vista ou assim ou assim, né? Ela não ficaria assim de cabeça para baixo, né? Como nós falamos, né? É uma cédula que tem essa característica, né? Observem que temos aí a marca d'água, né? O Marechal Deodoro aparece aqui e ele vai aparecer na outra marca d'água também, né? Então está aí ele aparecendo nas duas marcas d'água. É uma cédula interessante que tem duas marcas d'água, né? Elas costumam ter apenas uma, né? Essa aqui tem duas, tá ok? É uma cédula aí de 500 cruzeiros aí, né? E aqui vocês podem ver que está escrito Casa da Moeda do Brasil, né? Aqui vai escrito Casa da Moeda. Vamos olhar lá do outro lado. Temos aqui então como Conselho Monetário, o Sr. Hernani Galvez, né? Observem aqui a liberação de segurança, né? Lá em cima no meu dedo esquerdo, está ali Hernani Galvez, né? E aqui embaixo, né? Eu vou ter que virar a cédula para que se observe então a assinatura de Afonso Celso Pastore, né? Está aqui a assinatura dele. Deixa eu virar aqui. Ali é Afonso Celso Pastore, assina aqui então, né? Então essas são as duas assinaturas que existem nessa cédula, tá ok? Aí vem representado então aí quando foi proclamada a república, né? Então a assembleia que existiu, lógico, né? Para os procedimentos serem então regularizados, né? Então temos aí o nosso Marechal Leodoro da Fonseca, né? Que foi o que proclamou a república, tá ok? Então é isso daí, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do meu vídeo. Inscrevam-se, tá? Muito obrigado e fiquem todos com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto